Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal, chamada de Dúvidas de Alunos da Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Bom, vamos começar aqui a resolução da questão que diz o seguinte. O cloreto de prata, a GCL, é uma das substâncias encontradas na composição das lentes de óculos de sol, que são fotocromáticas ou fotossensíveis, isto é, que variam de acordo com a intensidade dos raios solares. Veja a seguir a obtenção dessa substância na indústria. Tá, e temos aí uma reação química, onde nós temos o lado dos reagentes aqui, que é o lado esquerdo, e o lado dos produtos aqui no lado direito. Bom, com base na análise dessa equação, quantas unidades de A GCL, elas são obtidas quando mil unidades de NaCl reagem? Bom, aqui a gente vai fazer um exercício observando o balanceamento e as proporções que a gente tem desses reagentes e desse produto, tá? Então, olha só, essa equação, ela está balanceada? É a primeira coisa que você tem que observar aqui é isso, se a equação está ou não está balanceada. Balancear uma equação é deixar as quantidades de todos os átomos, na verdade, iguais, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Então, a gente vai fazer a contagem desses átomos para ver se está tudo certinho, tá bom? Então, primeiro vamos olhar aqui os metais. Eu tenho aqui a prata, né, o A G, eu tenho um átomo de prata aqui, do lado dos reagentes, um só. Do lado dos produtos também não tem nada na frente dele, tem um. Em relação ao cloro, ao sódio, né, a gente tem um sódio aqui, porque não tem nada na frente dele, significa que ele aparece uma vez. No produto também aparece uma vez. O nitrogênio aqui, ele aparece uma vez, do lado dos reagentes, do lado dos produtos, uma vez também. O cloro uma vez aqui, uma vez aqui. Oxigênio três vezes aqui, oxigênio três vezes aqui. Ou seja, a equação já está balanceada. Isso significa o seguinte, que uma molécula que a gente tem de AgNO3, reage com uma molécula de NaCl para formar uma molécula de cloreto de prata e uma molécula de NaNO3. Se eu tenho uma unidade de NaCl, vamos pensar assim, com base nas análises, a equação, a quantidade de unidade de AgCl. Ele quer saber a quantidade das unidades desse cara aqui, ó. Se eu tivesse uma unidade de NaCl, eu teria quantas unidades de AgCl? Uma unidade de AgCl. Só que ele fala que eu tenho mil unidades de NaCl. Mas como a proporção é de um para um, se eu tiver mil de NaCl, quanto que eu vou ter de AgCl? Vou ter mil também. Tem que ser a mesma proporção. Eles seguem a proporção que você tem aqui, ó, no coeficiente estequiométrico. Vamos supor que o AgCl tivesse dois, tá? Fosse o dobro do NaCl. E eu tivesse mil unidades de NaCl, deveria ser duas mil de AgCl. Basicamente é isso, tá, pessoal? Então, é só seguir as proporções e você encontra o valor correto. Aqui dava para ser feito por regra de três, tá? Você poderia dizer, ah, eu tenho mil unidades. Vamos colocar, escrever. Eu tenho mil unidades de NaCl, né? NaCl. Qual é a quantidade de unidades de AgCl? Tá? E aí eu faria uma regra de três, mas você ia ver que ia dar mil mesmo, tá bom? Então, você tem mil unidades de AgCl. Essa é a resposta final para essa questão, que não é uma questão das mais complexas aí sobre estequiometria. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de Química. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do EstudaMais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.